Olá, tudo bem? Estou aqui de volta no canal Ser das Estrelas no programa Elevando a Frequência e hoje eu vou falar sobre quais presentes estamos disponíveis para receber. Vou começar contando uma história que aconteceu comigo, com meu filho. Algumas semanas atrás eu estava em outra cidade e me ligaram da escola dizendo se eu podia ir buscar meu filho porque ele tinha dito que engoliu um lápis. Bom, eu não sou uma pessoa desesperada, preocupada, ansiosa, nada disso com esse tipo de coisa. Então eu falei, bom, meu filho é cheio de coisa para comer, como é que ele vai comer um lápis? Enfim, não come nada, vai comer lápis. E eu achei que fosse um pedacinho, uma pontinha de grafite, uma casquinha de alguma coisa, né? De repente aquela borrachinha que fica atrás, enfim. E falei, olha, meu marido está em casa, ele pode sim, já já ele está aí, porque a gente mora muito perto da escola, daí é de carro, é muito rápido, dois minutos. Ok, então eu vou falar com ele para ele ir buscar. Liguei para o meu marido e falei, olha, estão ligando lá da escola dizendo que é para ir buscar, para levar, para ir avaliar porque ele está dizendo que engoliu um lápis. Ah, tá bom, então eu vou lá. Nisso, não deu assim, cinco minutos, me ligaram da escola de novo. Olha, você vem buscar, senão a gente pode levar de ambulância para o hospital. Hã? Não, espera aí, meu marido está chegando aí. E eu falei, ele está bem, está tudo bem? Ele está, está ótimo, está aqui tranquilo. Ok. Tudo bem, fiquei imaginando, a gente engole alguma coisa, e fica aquele mal estar na garganta, aquela sensação de que ainda está preso na garganta, né? Mas eles têm a responsabilidade, né? Quando a criança está sozinha na escola, o pai e a mãe estão trabalhando, tem que avaliar, a criança diz que engoliu alguma coisa, eles vão levar. Ok, meu marido pegou e levou e eu estava voltando. Quando eu cheguei, já encontrei com eles no hospital, ele já tinha passado pela triagem para ver e estava aguardando falar com a médica e meu marido estava com o meu mais velho também, tinha basquete, tinha que ir para aula de basquete, foram e eu fiquei. E eu tranquila. Perguntei para ele, para o meu filho, né? Ele falou, é, engoliu. Como é que foi? Engoliu e estava assim e não sabia explicar como foi, porque aspirou rápido assim. E ok, mas ele estava tão tranquilo, ele estava fazendo graça com a coisa, piada, enfim. Estava super tranquilo, como se nada tivesse acontecido, porque eu ia me desesperar, né? Ok, fiquei aguardando, a médica chamou, perguntou, fez algumas perguntas, brincou com ele e falou, vamos fazer um raio-x. Aguardamos, ficamos esperando lá o raio-x. Quando ela, ela passando ali pelo corredor, porque eles não esperam, né? O exame fica pronto, eles acham até que é digital, já mandam direto para o computador, não tem que ficar esperando a chapa, ficar pronta, eles já assistem ali, né? A coisa. E ela passou por ele e veio com um lápis na mão, falou assim, me mostra aqui, como é que foi, como é que era o tamanho do lápis? E o meu filho falou, ah, era mais ou menos isso aqui. Eu já falei, nossa, que grande, né? Ok. Quando voltamos para o consultório para ela dizer, mostrar o exame, ela mostrou o raio-x e estava lá, um lápis. Segundo ela, de aproximadamente 5 centímetros, que é bizarro de grande, né? Uma coisa de 5 centímetros, engoli, assim, um lápis. E ele estava ali, bonitinho, no estômago dele. Estômago é uma coisa pequena, de criança menor ainda. E estômago vazio, né? Toda hora, ele tinha almoçado e tinha mais de 3 horas que tinha comido, comiu carboidrato, então, assim, digere muito rápido. Estava ali, bonitinho, um pezinho, perfeito. Ok. Fiquei com uma sensação mal-estar, assim, né? Ai, nossa, que coisa. Eu olhei e falei, bom, então vocês vão fazer uma endoscopia para tirar, né? Não, não vamos. O procedimento, eu falei com o gastro, o procedimento é deixar. Aí, eu que sou totalmente tranquila, confiante. Tudo bem. Está tudo certo acontecendo como tem que ser. E tudo além do que eu confio, acredito, abalou a estrutura. Eu falei, mas como assim, né? Estava tão bonitinho ali o lápis em pézinho, só vou enfiar um tubo. Tudo bem, não é bem assim, né? Eu nunca fiz, mas quem já fez endoscopia sabe que não é simples assim. Mas, enfim, o tubo tira ali, estava pronto para sair, acabou. Não, não é assim. Existe um protocolo. Existe um protocolo da idade da criança, do objeto que a criança ingere, onde está, enfim. Tem várias coisas que são ali associadas para se fazer a avaliação do procedimento que vai ser feito, né? E ela falou, olha, no princípio só se tira a pilha, a bateria, enfim, uma coisa assim. Quando é maior, depende da idade, tamanho. Tem o risco da anestesia, a gente considera muito, isso é muito sério. Então, avaliando o risco e benefício, vai ficar ali. Aí, depois disso tudo, aí eu comecei a ficar muito desconfortável, muito desconfortável. E perguntei, mas não é melhor entre aguardar? Ela falou, não, tem que aguardar. Vai aguardar o trânsito ali do intestino todo. E se não sair segunda-feira, isso não é sexta-feira. Volta aqui na segunda-feira, ou se qualquer desconforto, qualquer coisa que aconteça, volta antes. Eu cago comigo, por que não tira logo esse negócio, esperar acontecer alguma coisa? Mas nem seria aqui, na minha cidade. Ele iria ser levado para um outro hospital maior e iria ser feito lá, endoscopia, se fosse o caso. Eu questionei mais um pouco. Eu falei, então tá. Então é isso, né? Não tem nada a ser feito. É isso que vai, é assim que vai ser. Se finaliza aqui. Ela é, por enquanto fica assim. Ok. Eu, como sou, confiante de que aquilo era o que tinha que ser. E normalmente eu sou assim. Eu estava ali, estava tudo bem, meu filho estava ótimo, a médica, a princípio, não tem por que desconfiar de nada do procedimento, do protocolo, nada, porque estava tudo certinho. Então, por que que eu ficaria, né, preocupada, enfim. Mas, saí dali. E aí, começou, deflagrou, uma desgaste, né, uma ansiedade, uma paranoia na minha cabeça. E de que eu devia ter ido para outro lugar, que eu devia levar ele, né, para outro canto, por que que eu não fiz, por que que, e se, e como é que vai fazer isso, e se não sair, e se não sei o que, aí comecei a pensar as maiores besteiras que se pensam, né, bom. E, aquela briga, aí ficou aquela briga, mente, coração, quem eu sou? Eu, sou, quem acredita, quem confia, que sabe que está tudo sempre certo, se chegou até aqui, está tudo bem, é, o negócio era enorme, ele engoliu, não tem, ele não está com nenhum desconforto, está brincando, está fazendo piada com ele, está todo mundo rindo, não preciso, está tudo certo, a médica, me falou que o protocolo é esse, está tudo certo, e a mente, ali, não, mas não, como é que é, como é que é isso, como é que aquele lápis, vai ficar ali, passeando, e vai sair mesmo, vai furar, vai isso, bom, isso era noite, né, a noitinha, ele veio para casa, jantou, falou que podia comer, normal, tudo normal, ele comeu muito, estava horas sem comer, comeu muito, comeu tudo o que ele queria, deixei, e ok, tentando ficar tranquila, mas não estava nem um pouco tranquila, nem um pouco, muito ansiosa, muito angustiada, falei com algumas, poucas pessoas, comentei sobre o assunto, e ok, recebi suporte, né, das pessoas, que ficaram sabendo ali, naquele momento, pessoas queridas, que me deram suporte, emocional, energético, né, para dar conta ali, para me auxiliar nisso, né, porque não estava legal, e aquilo foi só aumentando, 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 bom, no fim da noite, eu já estava, péssima, fui dormir, acordei, achando que eu ia estar, ótima, porque eu sempre, acordo, ótima, vira a chave, a noite vem, tudo, né, do jeito que eu funciono, que eu escolho funcionar, do jeito que eu escolho acreditar, de tudo que eu faço, para que as coisas sejam, cada vez melhores, só que eu não acordei bem, eu acordei ainda, com aquela mente, acelerada, pensando naquilo, e angustiada, nananana, aí, enfim, a gente tinha que, a gente ia viajar, para um evento, que tinha do campeonato do meu filho, mais velho, e eu não conseguia, funcionar, fazer as coisas acontecerem, organizar, estava perdida, então eu falei, quer saber, eu vou sair, vou sair, e aí eu peguei, meu filho, e falei, vamos para o parque, vamos passear, vamos passear, eu precisava, sair, arejar, e queria que ele, fizesse, brincasse, andasse, na minha ideia, para aquele, bolo, transitar ali, por dentro, porque ele tinha tomado, café da manhã, enfim, e, movimentar, e ele brinca muito, corre, pula, vira para baixo, vira cabalhota, então eu falei, vamos mexer, vamos mexer, vamos agitar, porque a gente vai passar muito tempo no carro, sentada, então vamos mexer agora, vamos aproveitar, e fui para o parque com ele, ele brincou, ficou de cabeça para baixo, pendurou, e eu só olhando, aquela barriguinha, assim, retinha, lisinha, e eu imaginando um lápis ali dentro, falei, gente, isso é muito louco, né, muito louco, e a criança feliz, fazendo tudo que faz, bom, voltei para casa, organizamos tudo, meu marido organizou o almoço, porque eu estava meio perturbada, estava fora, assim, sem conseguir organizar as coisas, eu estava tão fora de quem eu sou no momento, da minha tranquilidade, da minha paz, da minha confiança, da minha fé, estava tão oscilante, que eu não estava mais me aguentando, não estava mais aguentando, eu fui tomar banho para me arrumar, e cheguei no banho ali, chuveiro ligado, água caindo, eu falei, eu não aguento mais, isso não sou eu, eu não sou isso, eu não sou esse desespero, eu não sou essa confusão, eu não sou essa angústia, eu não aguento mais isso, isso está acabando comigo, então, eu escolho, agora, me libertar disso aqui, eu quero voltar a ser quem eu sou, eu sou paz, eu sou luz, eu sou confiança, e, o lápis, é o problema, do João, o meu problema, é a minha maluquice, a minha ansiedade, a minha, a minha perturbação, e isso é o que eu preciso cuidar, a parte dele, é dele, e a minha parte, é minha, eu vou resolver a minha parte, nisso, que eu falei mesmo, em voz alta, embaixo do chuveiro, eu não estava aguentando mais ficar daquele jeito, me veio, uma clareza, muito grande, que foi, uma história que aconteceu, quando o meu filho mais velho nasceu, que, enfim, eu tive uma questão, o meu parto demorou, e a médica demorou muito, para eu me atender, e foi um, uma coisa, um sofrimento, e, gente, entrou uma notificação aqui, desliguei, e foi aquela confusão, um ano depois, eu voltei lá, na médica, para conversar com ela, porque, enfim, eu tinha ficado muito abalada, fiz, enfim, trabalhei muito aquilo, durante um ano, enfim, eu voltei lá, para perguntar para ela, porque que tinha demorado, ela tinha demorado, tanto para me atender, e eu passei por aquela situação, e o meu filho, que foi grave, papapá, e ela, com toda a verdade do coração dela, e eu vi aquilo, na minha frente, ela falou, que, ela, como era, tinha acontecido uma, uma situação prematura, ela não queria que eu saísse do hospital, sem meu filho, porque ela, trabalha com isso, e as mães saem do hospital, e as crianças ficam, que ela é muito triste, muito desgastante, e ela queria que eu, que ela queria que eu, que adiasse um pouco aquilo, aquele parto, enfim, para que eu pudesse, ter uma situação normal, sair do hospital, com meu filho, e que aquele, era o protocolo, e que ela faria, novamente, assim, de verdade, com todo o coração, naquele momento, eu, resolvi a situação ali, né, com ela, assim, da questão de ficar, angustiada, de querer saber dela, aquela, e, toquei minha vida, né, trabalhei ainda muito, essa questão, essas, essas questões, mas, a palavra-chave, protocolo, foi a chave, que virou, porque, quando ela, fala isso para mim, significava, que, o protocolo, para mim, significa, deu ruim, não vai dar certo, é perigoso, é um risco, e a médica, lá no hospital, quando meu filho, faz o raio-x, ela diz que, não vai, fazer endoscopia, para tirar o lápis, do estômago dele, é um protocolo, então, inconscientemente, eu não tinha noção disso, veio essa história, aí eu falei, entendi, o gatilho, né, era aí, que estava, essa questão, pronto, agradeci, a clareza, a clareza, de tudo, de tudo isso, que me veio, porque foi, a chave, que virou para mim, de eu entender, que tinha alguma coisa, guardada ali, que me fez, ficar nesse desespero, nessa angústia, mais de 12 horas, coisa que eu não sou, e o menino, estava ótimo, brincando, a médica, já me entendido, super bem, tinha me dado, todas as informações, eu tinha, né, respaldo, para voltar lá, eu, não tinha por que, ficar desesperada, coisa não estava mais, né, estava ali tudo bem, mas, deflagrou, aquele desespero, em mim, bom, quando eu entendi, quando teve essa clareza ali, no chuveiro, eu agradeci, e, saí dali, muito em paz, já muito tranquila, porque, é quando a gente tem a consciência, né, do que não está nos afetando, quando a gente tem a clareza, vem a luz, na situação, a gente, cara, a gente pode soltar, no que eu saio do chuveiro, acabo meu banho, me estou me arrumando, pego meu celular, tem duas mensagens para mim, uma, de uma grande amiga, que tem um médico, amigo, pediatra, e ela ligou para ele, que ela, enfim, ela não tinha ligado no dia anterior, né, ela só se tocou de ligar, nesse dia seguinte, e falou com ele, e ele gravou um áudio para ela, e ela me mandou até esse áudio, e ele dizendo, olha, procedimento é esse, existe mesmo esse protocolo, tem a ver com a idade, tem a ver com, a gente normalmente só faz endoscopia, se for pilha, bateria, casos muito específicos, fora isso, não, e mesmo sendo maior, o objeto, o lápis, mesmo sendo pontudo, pode ficar tranquila, ele vai sair, normalmente, pode demorar uma semana, inclusive, mas é, para ficar tranquila, e uma outra amiga, grande amiga também, que a irmã, também é pediatra, não tinha ouvido a minha mensagem, no dia anterior, ela só tinha ouvido, naquele dia seguinte, e ela, ouviu, e mandou, uma mensagem para a irmã, perguntando, e a irmã, ligou para a irmã, e a irmã respondeu a ela, olha, é muito comum, criança, é muito, é uma coisa que acontece, toda hora, chega criança, que engoliu alguma coisa, e, mas olha, diz para ela ficar super tranquila, vai sair, é muito raro não sair, vai misturar no bolo fecal, e vai sair, tranquilo, quando eu recebi, essas duas mensagens, que foram, dois, presentes, um presente, né, essas mensagens, aí, aquilo, o que faltava, da ansiedade, da angústia, já tinha, praticamente, dissipado, quando eu, acesso a consciência, do que está, me fazendo ficar, completamente, desesperada, e fora, de quem eu sou, eu volto, começa a voltar, quem eu, a ser, quem eu sou, eu recebo, esses presentes, e aí, aquilo, o restinho, que faltava, se esvaziou, de mim, assim, como poeira, desapareceu, eu voltei, a ser, quem eu sou, fiquei, completamente, em paz, completamente, tranquila, normal, alegre, curtindo, a coisa da viagem, que a gente ia fazer, do campeonato, do meu filho, e tudo, não sei o que, enfim, essa história, eu estou trazendo, para, porque me vieram, muitas reflexões, né, talvez ainda venha, alguma, mais para frente, mas eu estou contando, aqui, essa história, porque, eu já falei, até em outro vídeo, eu costumo, sempre dizer, essa frase, presentes, com embrulhos, estranhos, a gente, está cercada, de presentes, o tempo todo, alguns, são muito claros, e vem, como presentes, né, e até, coisas simples, que a gente, nem dá mais bola, né, que deveria, realmente, encarar a vida, com tudo, como um presente, como a nossa comida, como a água, que a gente bebe, o banho, que a gente toma, a roupa, que a gente vai vestir, tudo é presente, né, o ar que a gente respira, a beleza da natureza, que está a nossa volta, o tempo todo, mas, tem coisas, que vem, como presentes, para a gente, que vem, com embrulho, muito estranho, a gente nem quer, então, isso aí, primeiro que eu nem considero, esse presente, louca, né, quando eu falei isso, algumas primeiras vezes, para as pessoas, que eu atendo, para as pessoas, as pessoas não gostavam muito, não, já acostumaram, mas, é, qual é o presente, que tem, nessa situação, em cada situação, em cada situação, que a gente vive, que a princípio, é bem desconfortável, é desafiadora, é enlouquecedora, qual é o presente, que tem aqui, o que que tem aqui, para mim, porque, se nós, somos, seres, divinos, filhos de Deus, que estamos, aqui, para viver, as nossas, é, acessar, o que temos de melhor, se a gente vive, com essa clareza, com essa consciência, o tempo todo, a gente sabe, bom, isso aqui está acontecendo, tem alguma coisa, muito boa para mim, e eu, sou muito consciente disso, em tudo, é isso que eu sou, eu tenho essa fé, essa clareza, essa confiança, e eu sou assim, e lá, eu estava no hospital, assim, e, houve alguma coisa, que foi o gatilho, que me tirou desse lugar, e eu depois, no dia seguinte, descobri, eu, porque eu pedi, com todo o meu ser, com todas as minhas células, eu não aguentava mais, ficar, daquele jeito, porque aquilo, estava me consumindo, né, aquilo não era eu, e quando eu peço, eu recebo, eu pedi, para me libertar, daquilo, e eu recebi, eu recebi, a consciência, a clareza, a informação, que juntou, para que eu, me libertasse, de uma história, que aconteceu, há 12 anos, e que, não tinha ficado, uma coisinha, um registro ali, e que, hoje, ou um mês atrás, sei lá, quanto tempo tem, voltou, acionou, um outro gatilho, castilho, então, o presente, foi, receber, essa informação, quando a gente, acessa, a gente, libera, a gente, solta, a gente, cura, dentro da gente, e isso, eu tenho certeza, que foi curado, em mim, né, não é, o outro, a história do outro, o que o outro, está vivendo, experimentando, é o outro, né, como eu falei, o lápis, era a história dele, ele, experimentou aquilo, eu, precisava experimentar, a situação, o contexto, para me libertar, de algo, que eu achava, que já estava resolvido, boa parte estava, mas tinha ainda, alguma coisa ali, né, bom, para deixar, todo mundo tranquilo, o lápis saiu, né, no dia seguinte, meu filho comeu, desesperadamente, como ele nunca comeu, na vida, isso, na sexta noite, no sábado de manhã, no sábado do almoço, no lanche, na janta, domingo, no café da manhã, ele comeu três vezes, o que ele come, ele normalmente, não quer comer muito, e foi, foi uma coisa assim, fora do normal, e, 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 eu digo, que é divino, né, porque assim, é tão maravilhoso, que, a pessoa come, muito mais, do que ela, costuma comer, e continuou, perfeito, sorrindo, brincando, pulando, fazendo piada, da história do lápis, dentro da barriga, como se, eu ficava olhando, a barriga, gente, como é que consegue comer tanto, se não saiu essa comida, e está ali, a barriga, fofinha, lindinha, vizinha, não tinha nada, não tinha um desconforto, zero, divino, divino, até que na hora do almoço, ele pediu para ir no banheiro, e pronto, resolveu, completamente, fácil, simples, porque, não era esse o problema, né, a minha questão, era, eram os meus registros, era o que eu tinha guardado, então, com certeza, ele teve aprendizado dele, como criança, né, de não, de não, de tomar cuidado, mas, mas, não teve, nenhum, nenhuma consequência, nada, mesmo na hora de engolir, ele, 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 onde estão, os presentes, onde, estão os presentes, em, em, todas, as situações, as lindas, maravilhosas, as, 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 super desafiadoras, as, enlouquecedoras, onde, tá, se a gente, tiver, essa, clareza, essa, certeza, de que, o universo, tá sempre, sempre, nos trazendo, presentes, coisas, que a gente, precisa, acessar, pra, mandar, embora, de uma vez, por todas, que tá, travando, a nossa vida, tá fazendo, a gente, ser quem a gente, não é, viver numa, vida louca, desesperada, ansiosa, desgastante, sofrida, com dor, no dia, quando a gente, entender isso, a gente, acessa, e quando a gente, tá com dificuldade, a gente, pede, pede, façam, isso, peça, 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 pra soltar, pra liberar, como eu fiz, pode ser no chuveiro, pode ser, na forma que for, conversa, com seu eu superior, com o universo, com Deus, com a tua equipe, de anjos, de tudo, com a tua fé, que, seja lá o que for, e que você nem saiba o que é, peça, e vai chegar, vai chegar, vai chegar, das mais diversas formas, das formas mais inusitadas que sejam, mas vai chegar. Então, eu queria trazer, essa experiência pessoal aqui, pra dizer, pra trazer, né, essa, essa clareza, que nós viemos buscar todos os dias, quem somos nós? Nós somos seres divinos, nós estamos aqui pra viver isso, se tem alguma coisa no caminho, atrapalhando, vamos liberar isso, e os presentes são esses, formas de liberar, tudo isso, pra gente voltar a ser quem a gente é, na nossa melhor versão. Então, eu deixo aqui, com todo o meu carinho, com todo o meu amor, essa história, pra gente, que a gente possa levar, pro nosso dia a dia, pra cada momento, da nossa vida, seja lá qual for, sempre lembrando disso, da nossa luz, de quem a gente é, e dos presentes, que a gente pode receber, pra acessar, tudo isso. Eu te vejo, então, na próxima, quarta-feira, às 18 horas, aqui no canal, Ser das Estrelas, se você gostou desse vídeo, dá um ok, curte, se você não se inscreveu no canal, se inscreve, tem coisas maravilhosas aqui, incríveis, sensacionais, e, compartilha, alguém, que você possa, lembrar, e achar que vai, receber essa contribuição também. Um grande beijo, tchau, tchau. Tchau,